Opa, beleza? Tranquilo. Como tá? Eu sou o tio. Beleza? Joe Smith, prazer. Prazer. O que você tem aí? Os tubos já estão prontos. Ah, do Bug e do Bill? É isso aí. Quer dar uma olhada? Eu tô louco pra ver. Vamos lá. Tá. Esses são os tubos retos. As peças dobradas menores estão aqui, ó. E as peças maiores, os tubos grandes, eles estão todos lá na caçamba. Bem que o Bill disse que dava trabalho. Tudo cortado, dobrado, parece que tá pronto pra montar. É isso mesmo. Você economizou muito tempo, né não? Pode crer. Esse tipo de corte, por exemplo, eu faço cinco cortes no tempo que vocês fariam um corte manual. É. E não é só isso não, quer saber? Quando a gente faz de um lado, tem que duplicar do outro lado. É isso aí. E dá um trabalhão pra duplicar. Dá sim. Agora que tá pronto, vocês têm 116 peças pra montar o bug. Só isso, é? É. Eu tô louco pra ver ele pronto. Eu vou lá pegar a empilhadeira, tá? Beleza. Valeu. De nada. O Joe vai me ajudar a montar a gaiola. A gente vai ver se essas peças vão encaixar tão fácil como ele falou. Parece mesmo um quebra-cabeça, né? Quantas peças no total? Ahn... 116. Muita coisa. É um quebra-cabeça sem borda. É. Não tem aquelas peças retas pra começar. Geralmente eu gosto de fazer esses projetos sozinho. Mas eu fico feliz que você veio pra me ajudar a começar. Porque é intimidante ver esse monte de tubos lá no chão e sem ter muita experiência com esse tipo de montagem. A primeira coisa que vamos fazer é pegar essa longarina inferior, colocar na bancada, alinhar tudo e colocar esses tubos, os longitudinais, pra montar a base da gaiola na bancada. Pra começar... A primeira peça do quebra-cabeça. O que precisa procurar é o código da peça, seguindo o desenho. E depois os encaixes do tubo estão marcados nas peças. Tá vendo aqui? São as marcas, ó. Um, dois, três, quatro tubos soldados nessa parte da peça. É só seguir as marcas e não vamos ter problemas. Mano, conforme você vai me explicando esses detalhes, mais eu fico empolgado com o processo de montagem. Uma etapa muito importante é deixar os tubos separados, na ordem, pra não perder um tempão procurando uma peça que pode estar lá, na nossa frente, embaixo do nosso nariz. Trinta e seis. Essas peças vão ficar aqui. Eu não imaginava que ia ter tantas peças. Quando ele trouxe o valet cheio de tubos, foi meio assustador, porque a gente não sabe onde vai tudo isso. E depois de tirar o plástico e colocar tudo em ordem, eu falei... Já era. Depois de organizar todos os tubos e deixar tudo pronto pra montagem, o próximo passo é alinhar peça por peça em cima da bancada. A gente alinhou o tubo cortado na marca certa. É tão legal porque tá tudo marcado direitinho. É sim. Sabendo qual é o número da peça que vai aqui, não tem como errar. É isso aí. Número um. Tá bem alinhado com a marca? Tá bem perto. Será que puxou muito pra cá? Tá quase. Mais um pouco. Isso. Agora sim. Essa é uma das etapas mais importantes da montagem. A base precisa ficar perfeitamente alinhada e reta. Falou e disse. Se soldar dois ou três milímetros fora da marca, na hora que chegar nas peças da ponta, vai ficar muito forte. A gente pode pegar a próxima peça, alinhar na posição e montar as laterais. É isso aí. A gente precisa garantir que as peças mais complexas, com várias dobras e vários encaixes, fiquem perfeitamente centralizadas. Pra que o resto das peças fique alinhado do jeito que tem que ser. Onde vai essa ponta aqui? O traço preto é por fora. Bem que você disse. Todas as peças estão encaixando bem mais fácil do que eu esperava. Esse sistema de numeração facilita muito a nossa vida, cara. Bom, nós já montamos a base do projeto. É o começo de tudo. É isso aí. Por enquanto. Agora nós podemos montar pra cima e pra fora. E o projeto vai começar a ganhar vida. Tchau, tchau.